Oi gente, meu nome é Thayna Couto e hoje eu vou ensinar pra vocês como colocar uma borda colorida nas suas imagens utilizando o aplicativo Canva. Se você não conhece, o Canva é um aplicativo gratuito que você pode utilizar pra fazer artes pros seus posts do Instagram, você pode criar cartão de visita digital, pode criar ebook, pode criar seu logotipo, enfim. Ele é super completo e é bem legal. Se você quer aprender, já se inscreve aqui no canal. Estou aí com uma meta de chegar a 40 mil inscritos, então por favor, me ajuda a bater essa meta. Então clica aqui no botão de se inscrever, eu posto muito conteúdo legal aqui no meu canal, tenho certeza que você vai gostar. Já deixa o seu like nesse vídeo também, isso é muito importante pra que esse vídeo alcance mais pessoas. E me segue no Instagram, arroba Epifania MKT. E bom, sem mais delongas, vamos ao tutorial. Já estou com o meu celular em mãos, se você quiser, você pode fazer pelo computador também, o passo a passo é o mesmo, tá? Vou entrar aqui no aplicativo do Canva e essa é a página inicial do aplicativo. Vou arrastar aqui pro lado e vou clicar em post para Instagram, mas pode ser qualquer formato que você quiser, tá? Criar design em branco e prontinho, abre essa tela aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar a imagem que eu quero colocar uma borda colorida nela. Então no meu caso, eu vou vir em uploads e eu já fiz uploads aqui de algumas fotos, então eu vou selecionar a foto que eu quero, que vai ser essa daqui. Eu sempre utilizo essa foto pra poder gravar tutoriais pra vocês no canal. Vou diminuir um pouquinho aqui a altura dela, vou aumentar o tamanho da imagem e vou deixar aqui no cantinho, ó. Pronto. Agora, eu vou clicar aqui em efeitos, removedor de fundo. Eu utilizo o Canva Pro, ou seja, eu pago um valor mensal pro Canva todo mês. Ele é um aplicativo gratuito, mas alguns recursos do Canva são pagos. Como eu trabalho com isso, utilizo bastante o Canva, eu prefiro pagar o Canva Pro. Se você está começando agora, se você não tem condições de pagar o Canva, não precisa, tá bom? Você consegue fazer esse efeito aqui, por exemplo, de remover o fundo em um outro site gratuito que se chama remove.bg. Você vai entrar nesse site, vai remover o fundo da sua foto e depois vai fazer o upload da sua foto sem o fundo já aqui no Canva, tá bom? Eu já fiz um tutorial ensinando a fazer isso, vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês. Então, ó, já removi aqui o fundo da minha foto com o Canva. Agora eu vou colocar essa borda colorida. Então, vou clicar aqui na minha foto e essa borda colorida, gente, ela é muito utilizada por youtubers, né, pra poder colocar nas thumbs dos vídeos. Então, se você trabalha com YouTube, é muito legal de você utilizar e você pode colocar também nos seus posts do Instagram. Então, vou vir aqui em efeitos, vou arrastar pro lado até chegar aqui em sombras. Então, eu clico aqui em sombras e no meu caso, eu vou selecionar a sombra projetada, que eu acho que ela fica legal, mas se você quiser pode ser a brilhante também. Vou fazer um exemplo da brilhante com você já já, tá? Então, aqui, essa projetada, ela é muito legal e já ficou uma sombra na minha imagem, mas não é essa sombra que a gente quer, gente, que é a bordinha colorida. O que que eu faço? Eu clico aqui em cima de novo da sombra projetada e a primeira coisa é selecionar onde eu quero que fique essa borda. Eu quero que fique do meu lado direito, eu quero que fique do meu lado esquerdo, eu quero que fique em cima, eu quero que fique embaixo. Aqui no meu caso, eu vou clicar nessa setinha, ó, tá atualmente abaixo à direita. Então, eu vou clicar aqui na setinha e você pode escolher o que você quiser, ó. Você pode colocar acima, você pode colocar abaixo, você pode colocar na esquerda, você pode colocar na direita. Então, fica a seu critério. Aqui eu vou deixar acima à esquerda. Não, na verdade, eu vou deixar só à esquerda. Prontinho, desse jeito, eu acho que vai ficar bem legal o resultado. O que que eu vou fazer agora? Aqui no desfoque, eu vou tirar ele todo. Então, ó, o desfoque vai ficar no zero. Aí vai ficar uma sombra bem chapada, como vocês podem ver. E a transparência, eu vou colocar no 100, porque eu quero que fique bem pretinho. Aqui no caso, tá na cor preta, né? Então, eu quero que fique a cor exata, eu não quero nenhuma transparência. O ângulo, eu não vou mexer. A distância, se você quiser, você pode mexer, ó. Você pode aumentar ou diminuir a distância. Eu acho que o tamanho que tava já é bem legal. Agora eu não lembro, acho que era dois, né? E vou mudar a cor, porque eu quero uma borda colorida. Então, eu clico aqui em cor e coloco o rosa, por exemplo. E, ó, prontinho. Já ficou com essa borda colorida. Fica muito bonito, né, gente? Fica bem legal, bem diferente. Vou até colocar aqui, ó, em outros lugares, pra vocês verem como fica, ó. Acima, eu não gosto tanto, acho que não fica muito legal. Na direita, eu já acho que fica super interessante. Abaixo, a direita também fica legal. Acima, a esquerda, fica legal também. Aqui no meu caso, eu vou deixar na esquerda, mas pode ser onde você quiser. E prontinho, ó. Já criamos uma borda colorida pra nossa imagem. Eu poderia colocar essa foto aqui no cantinho e escrever algo aqui no lado esquerdo pra poder fazer um post. Ou, então, se fosse uma thumb do YouTube, né, eu colocaria algum texto, um título bem chamativo. Então, assim, gente, é bem simples de fazer. Vou arrastar aqui pro lado e vou fazer com uma outra imagem. Vou vir aqui em mais. Em uploads mesmo, eu vou selecionar uma foto. Vou pegar uma foto minha aqui. Inclusive, eu removi o fundo dela no site remove.bg. Ela já está sem o fundo. Ó, prontinho. Vai ser essa foto aqui. Ela já está sem o fundo, tá bom? Vou aumentar o tamanho dela. Diminuir aqui a largura. Vou deixar ela bem grandona pra vocês verem. Prontinho. Vou clicar em cima da foto. Venho em efeitos. Arrasto pro lado. Clico em sombras. E agora eu vou colocar a brilhante. Eu não amo muito esse efeito de sombra brilhante, tá? Porque ela fica ao redor da foto inteira. Mas pode ser que algumas pessoas gostem. Vou clicar em cima da brilhante novamente. E aqui, não tem como a gente escolher. Se a gente quer que fique a borda em cima e embaixo, ela fica na foto inteira. Então, fica a seu critério qual você prefere, ok? Então, vamos lá. Eu vou diminuir o desfoque também. Vou deixar o desfoque no zero. Vou aumentar a transparência. Vou deixar no 100. E o tamanho também eu vou aumentar. Ó, vou deixar aqui no 29. Pode ser o tamanho que você quiser. Aí, ficou essa borda preta, né? Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho. Assim. Ficou essa borda preta bem grossona. Mas eu não quero preto. Então, eu clico aqui e coloco a cor que eu quiser. Por exemplo, laranja. Vamos ver. Rosa, roxo. Vamos deixar o laranja mesmo. Acho que ele vai ficar legal. Ó, prontinho. Aperta aqui pronto. Eu já tenho essa borda colorida na minha foto. Aqui, no caso, eu iria aumentar, né? A imagem, novamente. Porque, às vezes, a gente coloca a sombra e a imagem diminui. Opa. Ó, aumentar a imagem e colocar aqui no cantinho. Daria pra fazer assim também. Aí, eu poderia mudar a cor de fundo, né? Da minha foto. Posso colocar a cor que eu quiser. Que não atrapalha, tá bom? Vou deixar aqui, por exemplo, esse begezinho bem claro. E aí, fica uma borda na minha imagem inteira. Mas eu acho que esse efeito, ele fica um pouco grosseiro demais. Então, eu prefiro apenas de um lado. Que eu acho que fica mais delicado. Fica mais bonito, tá bom? Mas aí, fica a seu critério mesmo. O que você prefere. O que você mais gosta. Aqui, também, eu poderia mudar, né? A cor de fundo. Colocar qualquer cor. Que ficaria legal. Ficaria interessante. Ó. Posso escolher a cor que eu quiser. Pra poder criar a minha arte. Pra poder criar o meu design. Então, você vê aí qual opção você acha mais bonita. E que vai combinar com as suas artes, tá? E, enfim, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham aprendido. Que vocês tenham gostado. Se você utiliza o seu Instagram de maneira profissional. É muito importante que você tenha um feed bonito. Que você tenha um feed atrativo. Por isso, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Um link pra você conhecer. O Canva Smart. Que é o meu pacote de templates do Canva. Tem mais de 100 artes pro feed. Mais de 40 artes pra stories. Tem cartão de visita digital. Tem post em carrossel. Enfim. Ele é super completo. Ele é bem legal. Tenho certeza que você vai gostar. Então, clica no link que tá na descrição desse vídeo. Pra você conhecer. E é isso. Amanhã tem vídeo novo no canal. Eu espero você aqui. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Ah, se ficou alguma dúvida. Deixa nos comentários aqui. Que eu vou te responder. Tchau. Tchau.